Na cidade de Caeté, do lindo estado mineiro, nasceria um grande homem chamado Israel Pinheiro. Primeiro falo do homem, do lado profissional, filho de João Pinheiro, um homem empresarial, que no campo da política mostrou-se trabalhador da cidade de Caeté, foi um grande vereador. E essa herança política de seu pai receberia, continuando este trabalho com amor e com alegria. Foi vereador, secretário, da estatal foi presidente, mostrando com seu trabalho ser um homem competente. Não era de falar muito, era um homem de ação. Recebeu foi de seu pai modelo de criação da Companhia Vale do Rio Doce, que era superintendente. Getúlio Vargas nomearia o primeiro presidente. No ano de 45, elegeu-se deputado federal. Em 54, ajudaria a construir a capital federal. Aos ombros, suportaria com imensa responsabilidade ao conduzir a construção de toda esta cidade, comandando a grande equipe com sua força e energia. Do mesmo modo, tratava todos com atenção e alegria. Que do pedreiro candango até o mestre construtor, mostrou foi a habilidade de um grande administrador. E no final desta obra, JK já tinha em mente, Israel receberia um belo e justo presente ao conduzir esta obra com barra e determinação, que desde o primeiro dia, até sua inauguração, numa grande formação, um carinho especial, trabalharam unidas nesta grande construção. E o silêncio foi quebrado, neste Planalto Central. O trabalho era um desafio, nesta grande trajetória, esta linda capital, ganhou um duplo presente, uma ousadia de homens levando o desenvolvimento. O engenheiro Cássio Damasio, um retrato vivo desta expressão, trouxe a Hebe e montou acampamentos neste Planalto na escuridão, responsável pelo projeto da instalação elétrica do Distrito Federal, da transmissão e distribuição, trazendo luz para a capital. Para a cidade de Brasília, um projeto inovador, a rede era subterrânea, precisava um condutor. A Hebe criou o modelo e aplicou com competência. E a prova deste trabalho, cumprindo sua eficiência, é que seu projeto até hoje, continua inalterado, excelência de um trabalho pela Hebe executado. Desde 1960, do dia 21 de abril, sua rede ilumina a capital do Brasil. E com a luz da inspiração, sua história foi contada num livro de poesias e está sendo homenageada no ano do cinquentenário da cidade de Brasília. A história de sua construção é uma luz que sempre brilha. Legenda Adriana Zanotto